Os invasores foram dois players que entraram no servidor da Creative Squad e causaram uma guerra. Mas todos nós juntos conseguimos derrotá-los. E como agora tem outras pessoas querendo invadir o nosso servidor, voltaremos ao passado para descobrir como foi que ganhamos essa luta. Então hoje, mergulharemos mais fundo na intrigante jornada dos invasores da Creative Squad. A Creative Squad 3 foi separada em dois times, o time da neve e o time da pedra. E cada participante tinha sua bandeira. Quem perdesse sua bandeira ou fosse roubado, perderia o direito dos armadores da Elite. Drac, que invasor é esse, mano? É um cara que está rondando no servidor, mano, invisível, com armadura de netherite, diamante. Você não viu esse cara ainda? Não, eu não vi esse cara em nenhum lugar, quer dizer, não sei, mano. E, mano, além disso tudo, eu estou sendo caçado por ele. Eu fui caçado quase agora, nesse exato momento. Ele tentou roubar a bandeira que eu estava no inventário. Inclusive, o objetivo dele é esse, mano. É roubar todas as bandeiras do servidor. Pera, e ele já conseguiu pegar alguma bandeira, pelo menos, ou não? É, já. Quase todas do time da pedra. Pera, e a minha está contigo, né? Mendraque, a minha está contigo, não tá? Você vai querer sair na mão aqui? Não, 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 não. Eu não quero briga. A minha está contigo. Sim ou não? Não. Ou sim? Ah, não, cara. Eu não quero ficar brincando aqui de sim ou não. Mendraque, quais bandeiras ele já pegou? Sim. Então agora eu tenho um motivo maior pra esconder as bandeiras. E é por isso que eu tô aqui na Farm XP. Porque aqui nessa caixa shulker tem todas as bandeiras e também tem alguns estandardes em branco. E você já vai entender o porquê disso. É só, na verdade, eu pegar o estandard aqui do Bern, pegar o preto, por exemplo. Tacar aqui na crafting table e pronto. Eu tenho a bandeira do Bern duplicada. E pra não confundir com a real, eu vou vir aqui no meio, sacar o estandard preto e vou colocar um espaço a mais. Então essa vai ser a bandeira falsa que vai andar no meu inventário. E agora eu preciso fazer isso com as outras bandeiras também. A do feuripe. Tá, essa é a falsa, essa é a verdadeira. E agora eu posso botar as bandeiras verdadeiras aqui dentro dessa shulker antes de esconder elas. E essas aqui vão andar no meu inventário caso eu encontre o invasor. Isso é até bom, porque chegando em casa eu me deparei com o Bern. Pera, aquele é o... Ah, ele ali. O que você tá fazendo aí, Bern? Sai daqui. Mano, eu vim me vingar. É a briga que você quer mesmo, então. Então vem. Eu vim me vingar porque eu já tô de saco cheio de você, mano. Bern, você não consegue ganhar de mim. Você não consegue ganhar de mim. Experimenta então. Cara, você me enganou duas vezes já, velho. Devolve minha bandeira logo. Não vou te devolver. Sai daqui. Mão. Não, o que é isso, cara? Como tu não morreu? Ih, não. O que é isso? Deu certo, deu certo. Calma. Eu preciso trocar pra lá e entrar. Não, não, não. Kadoshin. Eu quero falar com você, mano. Nem tenta sair daí de dentro, porque não dá. Tá, vai, Paulo. O que que você quer? Eu quero que você me fale onde tá a minha bandeira, porque eu sei que você escondeu ela em algum lugar, mano. A tua bandeira, ela... Ela não tá comigo. Eu sei que tá. Outra pessoa pegou. Outra pessoa pegou. Alguém roubou de mim. É sério, Kadu. Fala onde ela tá. Ai, que que é isso? Que que é isso? Não, calma, 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 Bern. Não tá comigo. Eu juro, eu prometo. Para, para. Tá com o Fioripo. O Fioripo pegou. O Fioripo pegou, Bern. O Fioripo pegou. Calma, como você sabe que eu tô mentindo? O Fioripo pegou, tu falando sério. É porque eu já não confio em você mais, mano. Eu sei que você tá em algum lugar, você sempre anjo uma desculpa e eu sei que é mentira. Não, não, não. Não aperta esse botão. Bern, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não tô fazendo nada, cara. Eu não tá comigo. Então me fala. Me fala que eu te deixo sair. Se você me falar, eu te deixo sair. Tá, então você quer isso. É só me libertar que eu te dou. Não. Dropa ela no chão que eu te liberto. Não, não. Eu não vou te dar tua bandeira pra você me libertar. Mas eu só vou te libertar se você drobar a bandeira no chão, mano. Ah, então fica sem bandeira. Qual vai ser o negócio? Experimenta dropar alguma coisa. Não tem sistema que pegue. Eu ia ter que entrar aí pra pegar. Dropa qualquer coisa, você vai ver. Olha lá, ó. Não tem como. Tá, então assim que eu dropar a bandeira, você vai deixar eu sair? Tem. Não tenta, Cadu. Não tenta. Não funcionou, né? Tá bom. Tchau, Bern. E o problema é que agora eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Antes que o Bern descubra que a bandeira dele é falsa. E pra isso eu já preparei três tipos de esconderijo pra cada bandeira. Mas a gente já se inscreve no canal pra chegarmos a um milhão de inscritos. Então a primeira coisa que eu fiz foi voar por mais longe possível. Pro maior coordenado é que eu jamais tinha explorado. E que nem vocês estão conseguindo ver. Pra caso invasões, eu já vi nesse vídeo. Então é, vai ser um segredo por enquanto. E bem na entrada dessa caverna aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir achar qualquer coisa que entregue que isso é uma passagem secreta. Mas eu preciso então só de uma tocha de redstone. Porque se eu colocar ela exatamente em cima desse bloco de espelhotema. Vai abrir a passagem secreta pra onde vai ficar todas as minhas bandeiras. É, eu sei. Passagem é legal, né? Então eu comecei a abrir espaço na minha nova baixa de caverna. E ela ficou assim. Ficou real muito grande. E você deve estar achando que eu estou usando o hack. Mas não. Eu tenho o pressa 2. Já quando eu estou fazendo uma parte secreta, eu acho meio nada a ver. Ter um bico aqui fora. Quebra o bico, quebra, quebra, quebra o bico. Nunca mais o bico, quebra, quebra, quebra. Tá bom. E agora eu acho que se colocar as pedras assim vai ficar um pouco mais natural. E não vai parecer que tinha um... Ué. Oxi. Cadu? Legals? Esse é o Legals. E por mais que ele seja do meu time, eu não quero que eles saibam onde estão as passagens secretas das bandeiras. O que você está fazendo aqui tão longe, mano? Eu que te pergunto. Ué, você não está vendo? Eu estou claramente minerando, ué. Mas por que você veio longe? Era só cavar para baixo e ir minerando lá no mapa. Ah, sei lá, mano. Eu estava minerando andando por aí e parei aqui, pô. E o que você está fazendo aqui também? Estou pegando material para fazer o meu Titanic. Oxi. Ah, então tá bom. Tu não quer me ajudar a minerar, não? Eu não. Bora, bora minerar comigo. Vem, 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 Legals. O negócio é o seguinte, ó. Eu vou te dar uma picareta e é... Legals? Olha! E agora chegou a hora de fazer minha base, mas nem o projeto que eu estava fazendo estava dando certo. Achei. Achei, achei. Essa é a melhor passagem que eu posso fazer. Então eu comecei a construção. E eu não vou mentir para vocês, não. Até que eu gostei um pouquinho dessa sala, mas está faltando uma coisa aqui nela. Tá, é... Qual dessas três opções você acha que é? Fala a verdade, hein? Hein? E agora aquela raposa feita é o primeiro de três passos. Sendo o segundo o esconderijo e o terceiro o secreto. Que vocês já já vão descobrir. E uma dessa raposa aqui é ela que vai ser a verdadeira passagem para nós conseguirmos as bandeiras. Como vocês podem ver aqui no olho, mano, é uma neve esquisita que é a neve fofa, que você consegue atravessar ela. Só que nenhum desses olhos vai dar em algum lugar, porque eles não funcionam. Eu estava pensando se eu trocar esses sorrisos aqui por bloco de neve comum e aqui no meio deles colocar uma intrusa de neve fofa. Eu acho que não dá para perceber muito. Na verdade, uma sala com tantos botões espalhados aleatoriamente, eu acho que ninguém ia reparar nessa neve fofinha aqui. Então tudo que eu preciso é descer aqui, passar por essa neve fofa e construir um túnel de um bloco só, mano. É, eu acho que isso aqui pode ficar maneiro. E agora só abrir esse túnel, mas... É, tá meio ruim de escorregar aqui. Então por que não trocar essas pedras por gelo, que aí fica mais eficiente? Mais ou menos desse jeito aqui. Ah, você também. Boa. E chegando aqui no final, tem duas opções. Opção A. Ou tu come a fruta do couro e é teletransportado para dentro dessa sala. Ou a opção B, que tu simplesmente, é... Quebra aqui e entra. Eu acho que se eu fosse o invasor, eu usaria essa daí, na verdade. E pra fazer o verdadeiro esconderijo das bandeiras, eu pensei em, sei lá, talvez colocar duas camas aqui. Não, calma. Tá errado já. Duas camas... Duas camas aqui. E aqui, sei lá, pode ser neve, tá ligado? Ficou um pouquinho maior. Eu acho que assim, tá bom? Sei lá, fiz que é um travesseiro gigante. Ardose aqui, ardose aqui. E seria maneiro também colocar umas lajes aqui, ó. O que vocês acham? Eu acho que ficou... Um, dois... Um, dois, três... Um pouco desproporcional. E na verdade, o grande segredo, o maior de todos, é o que esconde aqui atrás. Aonde já tem uns baús pra colocar as bandeiras. Agora é só vir aqui, colocar algumas portas, assim. E agora colar um quadro. E quando a gente vem aqui, aqui vai ter todos os nossos tesouros e as bandeiras. É, quer dizer, mas a real é que esse quadro aqui tem muita informação. Uma sala tão vazia. Então, acho que eu vou ter que dar uma decorada melhor nisso aqui. Tá, e eu acho que assim ficou legal. Mas eu preciso colocar mais coisa nesse baú ainda. Eita, eu não pensei como que volta, né? Será que... Ah, beleza. A gente descobri, então. Tchau. Tá, agora eu preciso ir lá na minha base, no time das pedras, pra conseguir pegar alguns itens maneiros. Tá, estamos chegando aqui e eu tenho que ir lá em... Ai. Eu tenho que ir aqui em casa pegar alguns itens maneiros. Eu espero ter alguns itens aqui na Shulker Box, né? Hum, um pouco de ouro, maçã dourada, diamante. Minha amadura de netherite. Nossa, isso aqui tá quase quebrando. Hum, minérios maneiros até. Vou colocar tudo dentro dessa Shulker Box aqui. E chegando lá, eu coloco no baú. Então, eu transfiro os itens da Shulker pro baú. E agora, tudo perfeito. Então, quando alguém entrar aqui, ele vai ter que passar por debaixo da raposa, comer machado fruit e entrar no quadro. Certo? Errado! Vocês sabem por que tem uma raposa aqui? E por que na minha skin, tanto na cabeça quanto aqui na minha camisa, também tem uma raposa? Bom, se você pesquisar raposa no Google, você vai ver que... Raposas são pequenos e médios mamíferos oníferos, pertencentes a vários gêneros de famí... Não, não, não é isso que eu tô tentando dizer. Calma. A raposa é um símbolo de inteligência, astúcia, solução de problemas e, às vezes, pilantragem. E, a partir de agora, eu quero que todos vocês me vejam assim. Porque, agora, eu sou muito mais perigoso do que vocês acham. Mas vocês foram enganados esse tempo todo, quando, na verdade, quando vocês passam pela raposa, você já deixou a primeira bandeira de fora, a do Berne. Porque a primeira bandeira, na verdade, ainda está nessa sala aqui. Se você vier tacar um relógio aqui, vai cair uma água. E se nós subirmos por essa água, nós já achamos a primeira bandeira, a do Berne. E pra fechar, a água é simples. É só tacar o relógio de novo. E aí, fechou. Boa. Isso tudo quer dizer que as bandeiras estão dentro desse baú. Na verdade, são as falsas. A segunda bandeira, nós precisamos atualizar essa estande aqui. E aparece a bandeira do Tônigon. E tem até como eu me trancar aqui dentro. Baneiro, né? E a terceira bandeira, eu vou deixar vocês acharem. Calma, eu vou dar cinco segundos pra vocês. Se vocês responderam que a passão do livro aqui é... Não, não é o livro. E essa Jukebox... Vocês estão meio certos? Porque pra Jukebox abrir a passagem secreta, nós temos que tirar ou colocar um livro daqui. Fazendo com que quando eu toque a Jukebox, libere a bandeira do Fiorimpe. E depois é só fechar e travar de novo. Então, ninguém vai saber disso. O grande problema é que eu não sei se isso tá funcionando. Então, eu decidi chamar uma garota que não entende nada de Minecraft. Pra saber se ela faria o primeiro passo que vocês viram. Ju, qual o primeiro lugar que você iria se você estivesse nessa sala aqui? Ah, pra frente. Ah, tá. Agora eu tô na frente. E agora? O que você faria? Não sei. Pode quebrar? Não, não pode quebrar. É proibido. Então volta pra trás. Volta pra trás, ok. E agora? É um botão ali na direita? Ah, tá. Eu tô clicando nos botões, mas não tá acontecendo nada. Tá. Juju, eu vou ser legal contigo. Eu vou te dar uma dica. É na raposa. É na raposa? Mas não tem nada. Não pode quebrar? Ah, tá. Dá uma olhada direita aí. Tá. Acho que tem uma neve fofa ali embaixo, né? Tá, ok. Então eu vou passar pra neve fofa e vou seguir o caminho que tá aqui. E agora? O que eu faço? Ih. Não tem saída. Sei lá, nada pra baixo. Nadar pra baixo? Como? Como eu nada pra baixo, Ju? Ah, então quebra esse bagulho aí na frente, esse bloco. Ah, beleza. Falei que não pode quebrar. Ela tá quebrando mais suave. Estamos aqui. Aonde você acha que tá a minha bandeira? Travessando o quadro? Ah, ok. Tu achou. Então a Ju fez o passo que eu queria que ela fizesse. Então eu acho que tá bom. Porém minha base ainda não tá 100% protegida. Porque qualquer pessoa pode entrar aqui e eu nunca vou descobrir certo ou errado de novo. E é o bloco que tá no Minecraft desde a 1.16. Alvo? Não. Obsidian chorona? Não, não. Como assim? Âncora de renascimento? Não, não. Ju, tá falando bosta, velho. Calma aí. Na verdade, não é nenhum desses que a Ju falou. Isso porque eu preciso da verdade desse item. O que tem um dos crafts mais caros do Minecraft? Será que eu tenho uma dessas aqui que eu consigo pagar? Acho que não, né? E ele é o mais caro porque o craft dele simplesmente precisa de uma netherite. E pronto. Eu tenho a magnetita. Tá, mas por que a magnetita? Isso é por causa do Shin Professor te explicar. Porque quando colocamos uma bússola na magnetita, não importa onde ela estiver, ela vai sempre apontar pra magnetita. E quando a magnetita é quebrada, a bússola fica louca. E aqui está minha bússola magnetizada. Então quando nós passamos pra entrar na próxima sala, esse Skook vai sentir a vibração fazendo o que que é a TNT explodir a magnetita. E agora minha bússola já tá toda, sei lá, mano, maúca. E tava tudo muito bom pra ser verdade. Porque quando eu saí da base, eu vi ele. Mas eu não ia deixar assim. Eu tenho que pegar ele. Não, não. O que que você tá fazendo aqui? Vai, calma. Deixa eu botar um totem. É a briga que você quer? É a briga que você vai ter, então. Ai. Não, não prendi. Boa. Boa. Não, não, não. Calma, eu tenho outro totem. Sai. Calma, ele fugiu pra aquela caverna. Tá, eu tive um plano. Eu vou tampar ele aqui dentro. Vou tampar, tampa, tampa, tampa. Não, não, não. Sai. Pronto, pronto. E agora eu preciso chamar alguém pra ver isso aqui, mano. Calma, o Nerve tá no servidor. Ô, Nerve, vem aqui rápido. Essas são as... Boa, calma. Só deixa eu ver se não tem nenhum outro lugar que ele possa escapar. Não, não, não tem. Essa caverna não tem fundo. Boa. Tá, mano. Ele tá aqui dentro. Cadu, Cadu, Cadu. Tô chegando, tô chegando. Tá, ô, Nerve, cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. O que aconteceu, velho? Eu achei invasor. Eu achei invasor e ele tá aqui dentro, mano. O invasor? Sim, sim, mano. Quebra, 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 quebra. Vamos matar ele agora. Vamos matar, vamos matar. Ué, mas... Ué, Cadu? Ele não tá aqui, mas não tem por onde ele ter fugido. As pedras são todas aqui. Não, não, não. Pera aí. Isso aqui era uma trollagem comigo? Não, mano. O invasor tava aqui mesmo. Não, eu tô te falando sério, mano. Que brisa é essa, Cadu? Não, mano. Ah, eu vou embora, então. Eu tava fazendo o meu projeto lá. Tá, tá bom. Tchau. Então é por onde ele fugiu. Então eu fiquei confuso. Não tinha pra onde ele fugir. Mas como já era tarde, eu deitei na cama pra ir dormir. Só que de jeito nenhum eu conseguia pegar no sono. Então eu decidi voltar pra caverna e ver se tinha algum buraco que ele poderia ter escapado. Mano, não é possível. Eu sei que não tem nenhuma forma de ele ter escapado daqui. Tipo, não tem nenhum buraco. Quer dizer, isso aqui tem, mas fui eu e a Neb que fizemos. E do outro lado não tinha saída. Pera, o que que é isso aqui? Calma, tem uma placa. Eu sou o futuro, Cadu Shin. O invasor não está atrás de você. Pera, se esse cara não era o invasor, quem era ele? Se o nome desse cara é futuro, logo se conclui que ele não é o invasor. Mas invasor ou não, se você taca a minha bandeira, eu vou te pegar. Pera, o que que é isso daqui? Isso que tá na minha frente não era pra tá aí. E se uma raposa que eu construí alguns vídeos atrás? Mano, por que tem um ponto de exclamação aqui? Na real, que nem faz sentido. Por que a skin do invasor tem um ponto de interrogação? Calma, minhas bandeiras. Será que elas estão salvas? Tá, onde que fica aqui? Boa. A do Bernie tá aqui. E eu acho que eu vou pegar ela, já que esse lugar foi descoberto. É melhor dar com ela em outro lugar. Boa. E por que tem esse ponto de exclamação aqui, cara? Será que... Tá, minha raposa ainda tá aqui. Só foi coberta. E aparentemente aqui também não tem nada destruído. É, a não ser aquilo ali agora. Não tem nada destruído. Será que o invasor pegou aqui as bandeiras? É, não tem mais nada aqui. Ainda bem que essas eram as bandeiras falsas. A bandeira do Tônico ainda tá aqui. Boa. Acho melhor eu pegar ela aqui também. Boa. E tá também faltando a bandeira do Feuripe, que... Pera, o que que é isso? Não acredito que o invasor descobriu o lugar da bandeira do Feu e... Ainda tem uma coordenada aqui pra mim. Pera, deixa eu anotar isso aqui já. Boa. Mas que tipo de coordenadas são essas? Agora lá em servidor só tem o Tonigon. E eu não posso contar com ele, já que o time das devs acham que o time das pedras controla o invasor. Pera, você não sabe o que eu tô falando, né? Eu vou te contextualizar. Eu tava conversando com o Ligons até que... O que que tá acontecendo ali? Será que é bom a gente te ajudar, mano? Não sei. O Mendraka é um dos caras mais fortes, tá ligado? Eu sei que eu poderia fazer uma diferença por causa da armadura, mas... Sei lá, velho. Não, vamos ver no que isso aqui vai dar, né? É, exatamente. Se a gente ver que o Mendraka tá perdendo, aí tudo bem. Ou até mesmo se o Mendraka morrer, a gente pode ir lá e finalizar o invasor. E aí a gente ganha todos os créditos por isso. Tá, Cadu, Cadu, Cadu. Eles tão muito perto da gente, mano. Você tem que tacar uma flecha? Não, 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 não. Não vamos interferir. Quebrou o capacete também. Tá, ó. Cadu, Cadu, vamos fazer o seguinte. Vem aqui por baixo. Você tem derpil? Eu tenho. Eu tenho também. Ó, ó. Taca lá naquelas árvores de novo. Aqui a gente tá escondido. Vem contornando. Cadê eles? Ali, 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 ó. Pera, o Anerb chegou também. Que? Quando? Quando isso aconteceu, porque o Anerb tá ali. Calma, o invasor tá correndo. Ele deve tá com pouca vida, Ligons. Será que eles vão matar o invasor agora? Não sei, eu acho que sim. Nossa, Ligons. Tá, agora o constatante do invasor vai morrer. Por mais que o Breno não seja tão forte, não são dois invasores, né? Tá, o Mendraka correu, o Mendraka tá com pouca vida. Agora o invasor contra o Anerb. Mas o Anerb não vai conseguir aguentar o invasor sozinho, mano. Calma, o que o Mendraka tá fazendo, mano? O Mendraka tá recuperando vida? Nossa, mas o Anerb tá... O Anerb tá fugindo, o Anerb vai morrer. Pera, ele tocou um chip. Tu ouviu isso? Mas pra que será que é isso? Será que era alguma trap com o Skook? Não funcionou, mano. Mano, eu não faço ideia. Oxi! Ligons! Que? Calma. Pera. Chegou o chip da vez inteira. Calma. Até o Feu tá ali? Pera, que o chip? Calma assim, cara. Pera, tá todo mundo batalhando contra o invasor. Tá, Cadu, se esconde. Cadu. Nossa, calma, eles não podem ver a gente. Eles não podem ver a gente. Não, eles tão vindo pra cá. Cadu, o Zenderpill. Sei lá. Calma, calma. Eu tô protegido, eu tô protegido. Eu quero ver o que vai acontecer. O invasor tá correndo. Mano, o invasor tá correndo. São seis pessoas contra o invasor. Meu Deus, eu perdi a visão. Eu perdi a visão. Calma, vem pra árvore, vem pra árvore. Eu tô na bobtrap, eu tô na bobtrap. Ligons, eu tô conseguindo ver de cima, mano. O invasor tá apanhando muito, muito, muito. Quebrou o peitoral dele. Que? Ele tá sem peitoral. Tá sem peitoral, sem capacete. Ô, o invasor usou o totem. O invasor tá total sem armadura, Cadu, olha. E acabou a invisibilidade dele também. Calma, ele conseguiu usar o Zenderpill pra fugir. Nossa, mano. Mas é muita gente, não dá, velho. Nossa, mano, calma. Mendrack matou o invasor. Mendrack matou. Calma, e agora? Pera, vamos pra lá, calma. Antes disso, eu peguei uma poção de invisibilidade. Pronto, agora a gente desce lá. Cuidado com a Elytra, cuidado com a Elytra. Contorna, contorna, contorna. Corta, contorna. Relaxa, relaxa, relaxa. Boa. Rapaziada, mas é o seguinte, aperta a TAB aí, mano. O Ligos e o Cadu tá online, mano. O time da Pedra não fez nada contra o invasor, mano. Nada pra ajudar a gente. Como que eles não viram, tá ligado? É impossível, mano. É estranho esse daí. Bora matar eles também. Eu acho que isso daqui é tudo armado. Acho que eles que estão controlando essa conta, velho. Não é possível, né? É, porque pode ser alguém, tipo... É só uma conta escrito invasor, mas pode ser outra pessoa controlando. Certeza que é o Fix. Que é o Fix. É verdade, que é o Fix. É verdade. E o Muka também. Eles nem tem um certo. É, mas tem o Muka, tem o Fix, tem o... Acho que o Fix é bem mais suspeito, mano. É, o Geleto, a maior tempo de entrar no servidor, mano. Ou seja, ou seja. É o time da Pedra, mano. Só pode ser. Só pode ser, mano. Só pode ser. É, é a única explicação. E isso quer dizer que eu vou ter que ir atrás do invasor sozinho. Mas antes, eu preciso esconder essa bandeira no lugar onde nem vocês mesmos vão saber. Pronto, aqui tá perfeito. Já, já eu volto pra buscar vocês. Eu juro que é coisa rápida. E agora eu preciso ir pra essas coordenadas aqui. Menos 2.216, 1.904. Que, de acordo com meus cálculos, é pra aquela direção ali. Ok, eu tô chegando e eu conheço esse lugar. Aí a gente tá na Criative Squad 2. Aí ali tá a minha antiga casa, os monumentos e ali o castelo do Tônigo. Mas também não vai, que tá dando as coordenadas. Galera, o que está acontecendo aqui? Por que o Tônigo tá junto com o invasor? O invasor tá me chamando pra lutar com ele no Void, Tônigo. Tá, e por que a gente não só mata ele agora, já que tá dois contra um? Cadu, você tem certeza que você tem coragem de bater naquele cara ali? Ué, claro, mas você tem algum outro plano? Eu tenho uma ideia melhor. Você tem Enderpearl? Eu tenho aqui, toma, Tônigo. Tá, invasor. Eu vou colocar uma Enderpearl aqui. Se der tudo errado, Cadu, você aperta. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem a gente lutar assim, invasor? Oxi, ele vai colocar uma também, né? Ele vai... Cadu, você não aperta a Enderpearl dele. Tá, calma. Então a que eu tenho que ficar é nessa daqui. Isso. Você não vai errar, mano. Senão você vai me matar no Void e ele vai sobreviver. Sabe como é que funciona, né? Agora a gente tem que carregar a nossa vida. Massa Dourada Encantada, Massa Dourada Normal. Agora era só fazer o bug de Corações Infinitos. Eu já tô com um coração suficiente, Cadu. Vai começar a batalha. Eu tô pronto. Vai começar a qualquer segundo, Cadu. Fica preparado pra apertar o botão. Tá bom, Tony. É só você me falar que eu já aperto o botão. A qualquer instante vai começar. Ele atirou. Cadu, a gente tá caindo. A gente tá caindo. Eu tô vendo vocês caindo, eu tô vendo. Meu Deus, estão caindo infinitamente no Void. A gente tá no Void. O mundo já tá começando a sumir. Aí, começou o dano do Void. O que? Pode puxar já? Pode puxar? Foi quando eu percebi que, na verdade, tinha um segundo invasor. E ele tava com a minha bandeira. E ele fez esse sinal pra que se eu pegasse minha bandeira, eu tinha que abandonar o Tonigon. Já que o Tonigon é do time das neves, eu não hesitei. Peguei minha bandeira e fui embora. Como assim são dois invasores? Eu tô tremendo. E o que será que vai acontecer com o Tonigon? Droga, daqui eu não consigo ver nada. Mas eu consegui minha bandeira de volta. E tá, essa aqui não é fake. É minha bandeira mesmo. Nossa, já que o Tonigon tá lá embaixo, tem um invasor a soltar ainda. Acho melhor eu sair daqui. Eu preciso ir por mais longe possível. E eu não tenho ninguém me seguindo, isso é bom. Calma, calma, eu preciso me esconder em algum lugar. Beleza, boa. Ok, realmente ninguém me seguiu. Mas eu ainda não entendi, mano. Como assim são dois invasores? Eu preciso dar uma estudada sobre isso, não é possível. E antes que eu pudesse começar a investigar, chegou essa notificação no meu YouTube. Gostou do seu presentinho? Há um minuto, sem squad oficial. Pera, esse é o canal da Creative Squad. 56 mil inscritos e tá com a foto e o nome do invasor. Calma, que primeiro vídeo é esse? O invasor pôs esse vídeo no canal. Pera, então o invasor realmente hackeou o canal da Creative Squad. Ah, e o Fiorip já sabia, isso é óbvio, né? Então nós temos duas opções. Ou o invasor realmente é do time das pedras. Ou eles são outras pessoas que têm acesso a tudo da Creative Squad. Mano, eu fui expulso do server da Creative Squad? Mano, minha internet caiu, como assim, velho? E só tem uma pessoa que eu conheço que consegue derrubar redes assim. E não, né? Ninguém é que tá nessa foto aqui do meu wallpaper. E isso descarta a possibilidade que o time das pedras tá comodando o invasor. Então pensa comigo, os invasores teriam que ter acesso ao IP da Creative Squad. E conhecer a personalidade de cada um do servidor. Pra saber como trata as pessoas. E o Tonegon mandou um meme e o Ferro explodiu com o do biru biru ao recu recu. E sendo dois invasores, a Creative Squad tem dois ex-membros. Truco e Amazing. E eu sei que o Truco, na verdade, é um hacker muito bom. Então poderia ter sido ele que derrubou minha internet. Então, e se os invasores, na verdade, foram os ex-integrantes da Creative Squad? Então eu decidi mandar um áudio explicando tudo pro Truco e xingando ele um pouco também. Mas Caduchinho, mano, como que eu vou ser o invasor se eu tô sem computador? Então eu fiquei pensando um pouco e... No trailer da Creative Squad tem um outro membro. Esse daqui, vocês conseguem ver? Mufiga. E se na real o Truco não for o culpado e foi citar o tio Mufiga. Então eu decidi entrar em Cal com ele. Mufiga, te trouxe aqui na Cal pra te falar uma coisa, mano. E eu sei do seu segredo. Segredo. E eu sei do seu segredo. Qual o segredo? Eu sou o invasor da Creative Squad, né? Olha, mano, olha essa cara. Como você tem que ser o invasor da Creative Squad, Mufiga? Como assim eu sou o invasor da Creative Squad, velho? Pelo amor de Deus. O que você não entendeu nessa pergunta? Você é o invasor da Creative Squad. Você é a única pessoa que tem acesso às coisas da Creative Squad. Sei lá, mano. O que aconteceu? Por quê? Ah! Por quê? Tô invasor, né? É, ele só quitou mesmo. Eu fui entrar no mapa da Creative Squad quando eu vi que o mapa do Amazing também tava lá. E já que ele é um dos suspeitos, eu decidi entrar no mundo dele. Tá? Aparentemente eu já tô aqui no mundo do Amazing. E tem várias formas que eu nem sei pra que servem. Mas eu preciso descobrir onde que ele tá. E... Ele tá ali, ele tá ali. Calma, calma. Me parece que ele tá FK. Aqui tem um suporte de armaduras, que é uma armadura já de netherite. E eu vou pegar pra mim, mano. Será que é aqui que fica a sala de poções dele também pra pegar uma poção de visibilidade, mano? Tá? Eu acho que não é por aqui. E eu vou aproveitar que o Amazing tá FK pra fazer uma trap pra ele, mano. Que aí eu posso descobrir se ele é ou não o invasor da Creative Squad. Essa aqui parece ser a casa dele. Tá? Tá cheio de villager aqui. E boa. Achei o baú só de espada. Tá bom assim também. Pegar tudo que eu posso aqui pra conseguir fazer a trap. Tá? Vou aproveitar que o Amazing ainda tá FK. Porque eu ainda preciso de algumas coisas de redstone pra pegar dele, mano. Calma. Eu não posso fazer muito barulho. Eu vou pegar esse sugar box aqui mesmo. Boa. E aqui eu coloco tudo que eu vou precisar de redstone, mano. Assim. Nice. Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra conseguir prender ele. E aí eu vou investigar pra ver se ele não é invasor. E até que esse mundo do Amazing tá bem bonitinho. Tem lá a skin gigante dele. Aqui tem a casa. Eu só não achei nenhuma caverna pra eu conseguir fazer uma trap pra ele. Mas eu acho que aqui pode ser uma boa opção. Pena que esse lugar aqui é muito curto. E a trap que eu vou fazer, ela não é muito difícil. Até mesmo porque eu não quero matar o Amazing. Eu só quero conversar com ele. Eu só preciso encontrar um deserto ou uma praia. Qualquer coisa que tenha areia. E aparentemente aqui na minha frente nós já temos isso. Tá? Preciso subir aqui. E chegamos. Vai ser aqui mesmo que eu vou fazer a nossa trap pra prender o Amazing. E antes de tudo, eu preciso só cavar um buraco aqui pra baixo. Que vai ser aonde eu vou prender ele. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Até mesmo porque ela pode ficar muito grande. Senão ele vai desconfiar. E agora é só colocar essas areias aqui. E assim que eu quebrar uma dessas placas, o Amazing vai cair aqui embaixo. Tá, o Amazing já tá ali. Ele não tá mais sem ficar. Eu vou tomar aqui uma porção de visibilidade. E vou atacar ele. Lembrando que eu tenho que arrastar ele lá pra minha trap. E aí ele tá meio atrás de mim já. Nossa. Calma. Eu preciso correr. Ele tá logo na minha cola, mano. Corre, corre. Vai, vai. Calma. Batei um pouco nele também. O olho tá me seguindo ainda. Meus efeitos acabaram. Cadê ele? Ah, ele tá com a madura completa dele. Não, não, não. Isso é ruim, isso é ruim. Calma. Continua correndo, continua correndo. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Já tô chegando perto da trepa e tá logo atrás de mim. Não. Boa. Pronto, agora eu tampei ele aqui. Eu vou entrar na cal. Amazing, não se mexa. Não se mexa. Por que tu... Eu sou o mais forte da Creative Squad. Não sei quem é. Eu sou a raposa que mata todos os players. Ainda não sei quem é. Eu sou amigo do Geleia. Ah, Cadu. O que você tá fazendo aqui? Como é que você entrou no meu mapa do nada? Amazing, eu vim aqui pra te interrogar, mano. Você é o cara que tá entrando no servidor da Creative Squad, não é? Não. Então, cara, eu não entro no servidor da CS desde a 1. Desde a 1, quando eu saí. Não sei de mais nada. Por quê? Como assim? Amazing, tem alguém entrando, um suposto invasor, e tudo indica que é você, mano. Mas por que seria eu? Você é a única pessoa que tem acesso a tudo. Que tem acesso ao servidor da Creative Squad, que tem acesso ao IP, que tem acesso aos grupos do WhatsApp. Só pode ser você, mano. Não, não sou eu não. Porque se eu fosse entrar, eu entraria com o meu mesmo. Não tem sentido eu invadir. Por que eu invadiria se eu tenho acesso? Não, eu não sei de nada, mas você já tentou olhar a conta da pessoa que tá invadindo pra ver se tem algum registro, alguma coisa? Isso não é uma má ideia. Tá bom, tchau, Amazing. Fica aí no buraco. Tá, mas me explica como é que você entrou aqui. Tchau, Amazing. E revendo a luta do invasor, eu percebi que o Chip tava lutando com o time das neves contra o invasor. E isso quer dizer que o Chip é o traidor. E agora o que eu parei pra pensar, se eu tô com a minha bandeira, eu não preciso usar mais essa armadura de diamante aqui. Eu posso simplesmente voltar a usar netherite. E agora que eu sei que o Chip é possivelmente um dos invasores, eu já determinei aqui no respaldo do mapa, aonde exatamente as pessoas nascem aqui. Então eu vou fazer meio que uma jaula pra ele, desse jeito. Agora eu preciso do time das neves e simplesmente quebrar a cama dele. E eu suponho que a casa dele seja essa luneta aqui, porque foi a última construção que eu vi aparecendo o time das neves. E também faz muito sentido ser uma luneta, né? Já que ele tá espionando o time que tá lá do outro lado. Tá, mas cadê a cama dessa casa, velho? Ué, velho, cadê essa jossa, velho? Não é possível. Mano, se eu falar pra vocês que eu nunca vi essa entrada daqui. É a pior entrada do Minecraft. E tem um buraco que não leva pra nada, boa. Tá, agora é só quebrar isso aqui. E o Chip já tá online no servidor. Ah, preciso chamar ele. Mandei mensagem, agora é só esperar ele chegar. O cara falou que não, mano. Fala, Cadu. Fala. O que que foi? O que que você me chamou aqui? E aí, Chip? O que que você tá fazendo, mano? Ué, você falou pra eu logar no servidor e você vim e falou... O que é isso? Sai, 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 que vocês estão me batendo. Fala, não, me explica. Por que que você tá me batendo, velho? Me explica por que eu vou ser invasor. Ué, mas eu não tô entendendo, mano. Por que que você quer tanto que eu morra? Eu não sou invasor. Ai, tô sem saída. Tô sem saída. Calma. Eu sou do seu time, cara. É do meu time. Eu te conheço, Chip. Vem aqui. Ai, o que aconteceu, velho? É, você vai ficar sem seus itens. A não ser que você seja rápido o suficiente pra me dar as respostas que eu quero, Chip. Que resposta? Por que que eu tô numa jaula, mano? O que que é isso, velho? Não, mano. Eu tô chegando e já já vou te explicar. Chip, olha pra mim. Eu tô tentando sair daqui, mano. Você não vai sair daqui. Se você tentar, eu vou te matar de novo. E você me prende... Mano, não é possível, velho. Por que que você me prendeu, velho? Chip. O que que eu fiz? De qual time você é? Teu, mano. Do time da pedra. Já faz, tipo assim, um ano que eu sou do seu time, velho. Chip, eu vi você lutando o time das neves contra o invasor. É, mano. Invasor é um negócio maior que todos os times, mano. Todo mundo tem que lutar contra o invasor independente. Chip, a cada vez que você mentir, eu vou te dar uma flechada. Fala a verdade. Eu não tô mentindo, velho. Você não lutaria contra o invasor? Você deixaria o invasor matar todos os times aqui? Matar todo mundo? Se você trair o time das neves, você pode ter traído o time das pedras. Assim como você pode ter traído toda a Creative Squad sendo invasor. Mano, meu Deus, velho. Você vai desenrederar uma história de um ano atrás, praticamente, velho. Por que que você não se questionou isso antes? Não faz nem sentido, velho. A gente tá junto há mó tempo. Eu não fiz nada de errado. Chip, no dia de aniversário do Berne, que hipoteticamente você fez uma trepe, só que só o time das pedras caiu. Mano, é porque o pessoal conseguiu sair, velho. Não, 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 não. Você tá juntando coisa nada a ver, velho. Chip, o que me garante que esse tempo todo você não tá passando informações. Depois que você entrou, o time ficou muito mais vulnerável. Mano, é que o pessoal trollou mais, mano. O pessoal só botou água lá, mano. Chip, fala a verdade, mano. Eu não vou conseguir sair daqui, né? Chip, faz o seguinte. Olha o Discord. Chip, você tá vendo aqui a conta do invasor com 5 ós? O que significa essa skin aqui? Sei lá. Nunca vi isso na minha vida, mano. Chip, você tá mentindo na cara de pau, mano. Caraca, mano. Você acha que eu sou invasor? Sim, eu acho que você tá mentindo. Assim como você mentiu que era o time das pedras. Como eu não vou conseguir sair dessa caixa? Como você tá achando que eu sou invasor? Eu não sou invasor, mas eu sou infiltrado. Tá ligado? Tu era meu melhor amigo, né, mano? Tu me traiu. Mas você mentiu sobre ser o time das pedras. Mas caraca, velho. O que me garante que você não tá mentindo sobre ser o invasor também? Mano, olha aqui. A série é de time, mano. Não teria porquê. Eu entrei desde o começo da série. Eu tô tentando fazer esse plano faz mó tempo. Faz muito mais sentido, velho. Não tem nada a ver com o invasor, velho. O negócio que aconteceu depois. E o que você fez até agora? Mano, eu nem fiz nada demais, mano. Mas eu planejei aquela festa de aniversário. Eu coloquei umas mensagens ocultas no time de vocês. Eu passei algumas informações ao longo desse tempo. E isso é cara de invasor, mano. Não, mano. O invasor, ele tá contra os dois times, velho. Eu sempre estive do lado do time da neve. Mas o invasor não tá nem aí pros times, não, mano. Ele quer matar todo mundo mesmo. Você sabe que o pessoal aqui tá morrendo do meu time. Chip, esse teu bigode te entrega que você tá mentindo. Não esse bigode, idiota. Ah. Aquele bigode. Calma. Eu achava que ele era o bigode da minha esquema. Mas eu ainda não acredito em você, Chip. Faz o seguinte. Me manda agora uma print de todas as contas no Minecraft. Você tem três segundos pra mandar. Três. Eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. Calma, calma. Abaixar a tela. Meu Deus. Olha aqui, cara. Ó. Eu tenho aqui minha conta, a conta do Ligons, a conta do Drak, minha conta secundária e só. E quem me garante que essa Chip Now aí não é o invasor? Ué, mano. Você pode entrar no site aqui, ó. Aqui, ó. Chip Now. Olha aqui, mano. Tem umas skins aqui. Nenhuma delas é do invasor, velho. Oxi, o primeiro nome foi caso de Chico N só. Sim. Que que é isso? Mano, eu dou a mão e você já quer o braço. Eu tô admitindo que eu invadi seu time e você ainda não acredita em mim, velho. Acabei de confessar um negócio pra você. Mano, tá, tá. Chip, eu vou dessa vez acreditar em você. Mas você vai ficar preso por aí um tempinho. Ah, não. Ih, saí. Tá. Tchau. Vou fugir pra sempre, você vai me pegar no... Isso quer dizer que nem um mofiga, nem um truco, nem uma mesa e nem um Chip. E eu preciso descobrir quem são os invasores. E solucionar isso no último episódio de Creative Squad. E eu imagino que ele esteja bem perto. Ok, eu não consigo controlar o baú de jeito nenhum. Eu não lembro onde foi que eu deixei ele da última vez. Eu não lembro nem as coordenadas. Tá, eu vou ter que utilizar uma coisa que eu não gosto. Porém, o X-ray agora tá ativo. Pera, o que é aquilo dali? Por que os invasores estão indo pro baú? Não, não, calma, eu preciso descer. Tá, eu tenho que chegar antes que eles. Eles estão quase chegando. Vai ficar um pouco só mais pra baixo. Tá aqui, tá aqui o baú. Calma, peguei a do Tonegon. Não, eles pegaram do Bernie, não. Tá, eu vou fugir antes que eles venham atrás de mim. Sobe, sobe, sobe. Tá, eu acho que eles não vão conseguir vir atrás de mim, mano. Eu preciso fugir o mais rápido possível. Beleza, não tem ninguém aqui, nem na caverna. Tá, agora com a bandeira do Tonegon, eu preciso encontrar alguém pra falar aqui. O que? O que você tá fazendo aqui? Não, não, calma, eu preciso fugir, eu preciso fugir. Eles não tão vindo atrás de mim. Ah, não, eles começaram a voar também. Calma, eu preciso despistar eles de alguma forma. Vai pra lá. O que eu não sabia é que os invasores tinham a localização das bandeiras. E eles estavam indo pegar junto comigo. Então eu precisei tacar o Enderpeel pra um lado e fugir pro outro. Assim conseguindo despistar os invasores. Eu acho que consegui despistar eles. Vou tomar aqui uma poção de visibilidade. Preciso comer também, mano. Tirar a resta da minha armadura. E eu vou fazer o seguinte, eu vou na minha base secreta porque eu sei que lá tem mais totem da imortalidade, mano. Eu só tenho dois, tá? Eu tô sem tocha de headstone, mas como esse lugar já foi descoberto, mano. Eu só vou abrir aqui com a picareta mesmo. Tampa aqui, boa. E o bom de vir aqui na minha base secreta é porque eu sei que tem vários itens importantes. Que eu acabei deixando pra trás quando eu fui esconder as bandeiras. Mas que agora eu já posso levar pra um lugar mais seguro. E talvez até me fortalecer, como, sei lá, esse capacete que é a única parte que eu não tenho. Maçã dourada encantada, maçã dourada. O cristal do Ender vai ser bom também, boa. Agora eu preciso vazar daqui o mais rápido possível, mano. Nada impede os invasores voltarem aqui, já que eles já vieram aqui alguma vez, mano. Boa. Pera, que barulho é esse? Calma, isso é explosão. Meu Deus, o que aconteceu lá dentro, mano? Mano, tentaram fazer uma armadilha pra mim, mas já acho que não funcionou. Pera, o que aconteceu? E quando eu fui sair da minha base secreta, essa armadilha foi acionada. Mano, pera. Aqui dentro dessa casa do Obsidian tem alguma coisa. Ah, beleza. Tá, e tem uma bandeira, mano. Mas que bandeira é essa? Pera, hashtag time das neves? Pera, os invasores já tinham ciência dessa minha base. Provavelmente foram eles que implantaram essa armadilha. Por que tem uma bandeira do time das neves aqui, mano? Não faz sentido. Só se alguém do time das neves veio aqui e foram eles que colocaram essa armadilha. Mas acho que não faz sentido. Calma, eu preciso mostrar isso pra alguém do meu time, mano. Então eu decidi falar com o Fioripi, já que ele já foi do time das neves. Fê, tu sabe que bandeira é essa daqui, mano? Cara, essa bandeira aí é pra você entrar no esconderijo e entrar aqui. Ele fez só pra galera do time das neves, você sabe, né? Tá, obrigado, Fê. Eu acho que eu sei onde que isso é. Tá, eu reconheço aquela torre. É aqui mesmo. Tá, e agora onde que eu tenho que dropar isso? Será que é nesse lugar aqui que tá faltando o bloco? Não, mano. Talvez seja um pouco mais pra frente. Pera, eu acho que é a... Oxe, tá. Eu achei onde que é e meu Deus. Quase que eu morri, mano. Deixa eu colocar minha armadura, né? Que eu acho que é melhor ficar de armadura por enquanto. E eu procurei pela base toda, mas eu não consegui achar nada. Então eu decidi falar com o Ligol sobre as bandeiras. Mano, Lin, temos um problema. Ligol, o negócio é o seguinte. Na minha base secreta, eu encontrei essa bandeira aqui. Que é uma bandeira que só o time das neves tem. Eu sei, é pra você poder entrar na base secreta do Mandrake. Isso, exatamente, essa mesmo. E eu encontrei isso logo depois que os invasores explodiram a minha base. Eu tô começando a achar que ou alguém do time das neves encontrou minha bandeira, ou então... Ou o time das neves é um invasor. É, não sei, Ligol. Eu acho que isso aí é bem improvável, mano. Você já foi na base do Mandrake pra ver? Já, mano. Já procurei lá. Tá, tem uma coisa que eu também tô achando muito estranho. Vem comigo, Cadu. Uma coisa que eu tô achando muito estranho é que quando eu encontrei a Mona Lisa, depois que ela, sei lá, o invasor me devolveu, meio que tinha isso aqui, Cadu. Me segue. Nossa, Ligol, você tá fazendo suspense, velho. Tô começando a ficar com medo. Ó, entrando aqui nesse buraquinho aqui, você consegue ver que tem a nossa Mona Lisa. E sim, essa é a Mona Lisa verdadeira. Só que se você olha no nome dela, tá escrito Time das Neves Invasor. Tá, pera. Time das Neves Invasor. Tá, então tem duas hipóteses. Ou algum membro do time da neve é realmente um invasor, ou, na verdade... Os invasores estão tentando acusar o time das neves. Sim. Tá, mas eu acho que não faz sentido ele estar acusando o time das neves de seu Ligons. O meu palpite... Foi quando o Tonigon mandou uma mensagem falando pro Dendy. E eu tinha que levar o Ligons também, então nós fomos. É o seguinte, eu chamei vocês aqui pra gente iniciar uma rebelião. Resumindo, o Chip e o Nerb tiveram junto comigo desde a primeira aparição do invasor. E o Cadu e o Ligons apareceram no meio da história. Eu e o Ligons, a gente tem uma coisa bombástica pra contar pra vocês. Você e o Ligons? Agora eu vou tomar a palavra. Eu e o Tonigon descobrimos a base do invasor. A base secreta dele. Para, para. Sério? Não. Mas, pera, como assim? Mas eu também descobri uma. Exatamente. Você descobriu uma. E tem mais uma? O invasor tinha várias bases. Aham. Meu Deus do céu. E aí que entra o ponto. Essa eu tenho certeza que é a base deles. Tá, e por que você tem certeza que essa específica é a verdadeira? Porque eu fiz uma investigação toda por cima, onde todos os pontos indicavam isso, que todos os pontos faziam com que essa seja a base definitiva. E a nossa missão é recuperar dois axolotes meus que os invasores roubaram. E eu tenho quase certeza que eles estão dentro dessa base deles. Calma. Aquele axolote que você me mostrou aquele dia? Os do zoológico. Meu Deus. Eles levaram só esses dois animais, deixaram uma placa, que eu preciso da ajuda de vocês para recuperar. A gente vai esperar os invasores saírem da base secreta deles. Se eles se separarem, cada um de vocês vai seguir um deles. Se eles andarem juntos, vocês vão vigiando juntos. E essa é a nossa hora. Aí eu e o Ligons e o Cadu, a gente vai entrar na base secreta e vai procurar o axolote lá dentro. Cadu, você me lembrou algo muito bom. Seguinte, todo mundo aqui tem armadura de netherite? Sim. Eu só tenho um ender chest, mano. Tem um ender chest aqui. Tá, então. Aí que entra outra parte do plano. Onde todo mundo vai estar usando armadura de netherite. Só tem um perigo. O invasor vai focar em mim, provavelmente. Ibreano, fica tranquilo. Você não é o único aqui que tem bandeira. Ah, que isso? Você também tá com a bandeira? Tá, ó, ó, ó. Eu não tenho bandeira e eu acho que o Chip também não e o Tônico também não. É bem lembrado, Ligons. Eu falei que ia ser uma revolução. Então, mesmo que a gente tenha definido que só pode usar armadura de netherite quem tem a bandeira no servidor, a gente vai queimar hoje as bandeiras. Lembra que eu falei que a gente tá aqui pra fazer uma revolução? Sim. Então, a gente vai começar a quebrar as regras. A última vez que eu vi minha bandeira, ela tava com o Chip. Eu dei pra ele e pra ele fazer um mega plano elaborado. Você quer falar, Chip? Porque você tá me olhando. Porque você tá me olhando, Chip. Desculpa, perdão. A sua bandeira, mano, foi usada pra eu entrar no time da pedra, pra ganhar a confiança deles. E com o tempo, mano, o Cadu pegou pra ele. Tá contigo? Cadu, a minha bandeira tá contigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Cadu, Cadu, Cadu. E eu tenho mais revelações bombásticas. Cadu, você acha que eu não vi que tu ajudou os invasores a me prender na prisão de Bedrock? Como você sabe disso, Tônico? Eles te devolveram a tua bandeira, por isso que você tá com ela, não é? Tá, e nada mais justo então, Tônico. Já que eu recuperei minha bandeira com os invasores, você tem a sua de volta. Relaxa, Cadu. Essa bandeira não tem mais nenhuma utilidade. Mais alguém tem bandeira aqui? Eu tenho a minha. Tá no meio escudo. Vale essa cópia aqui. Isso daí é fake, isso daí é fake. Ah, então roubaram. O Chip e o Ligons não tem, mas eu, o Cadu e o Oneb temos. Tá, agora tá na hora da gente, sei lá, o nosso pacto de sangue. Tônico, você tem noção que eu tô há oito meses tentando proteger isso daqui, mano? E agora eu tô simplesmente... Não importa, gente. É só uma armadura. E os invasores usam armadura de netherite, gente. A gente tem que ser mais forte deles. A gente tá unido mesmo, então pra que ter as bandeiras? Eu vou jogar a minha. Isso vai ser difícil, mas... Vai, Cadu. Como eu tenho quase certeza que o Chip não tem uma armadura de netherite, toma aqui a extra, Chip. Não entendi, mas não tem o mesmo, não. Seis episódios da série. Aê! Ele pegou pela primeira vez também. Eu já tinha o peitoral. Eu vou pegar também e vestir pela primeira vez a minha armadura de netherite. Então já que a gente começou a virar vândalo, tá aqui também a minha. O capacete do cara do meu. Que isso? Depois vamos lá, entramos na base do invasor. Tsunami de Axolot, pegamos o Axolot do Tônico invasando. Mano! O que que tá acontecendo? Olha aqui, olha isso, olha isso! Achei! Peguei uma. Peguei! Pegou? Peguei, senhorita Axolot, com dois corações. Tá, antes de entrar de novo na base dos invasores, deixa eu tomar essa porção de visibilidade boa. Acender as luzes aqui. E eu pensei em algum desses lugares colocar uma magnetita, que aí a gente sempre vai saber onde que tá a base dos invasores. Tá, agora preciso magnetizar. E agora tá sempre apontando pra cá. É só tampar agora. E nós tínhamos um GPS de base do invasor. E eu peguei três pra entregar pras pessoas que vieram aqui junto comigo. Não posso esquecer de apagar a luz. E vou meter o pé daqui, mano. Então eu entreguei a bússola pros meus amigos. Tônico, e aqui tá a tua bússola. E aponta sempre pra base do invasor. Cadu? Oi. Ela tá girando. Não, pera. Como assim ela tá girando? Ah, trollagem. Ô, Tônico, tu nunca mais faz isso comigo, mano. Que susto, cara. Não, mas ó, seguinte. Eu tenho um negócio pra falar pra você. Agora que a gente é amigo, eu posso falar isso abertamente. Mas eu tô desconfiando que o time das neves tá controlando o invasor. Cadu, a gente sempre foi amigo. A gente só era inimigo também. Ah, entendi. Não, mas agora a gente é só amigo. Não, mas seguinte. Sobre isso, por que a gente estaria controlando o invasor? Não, então. Eu tenho duas provas. A primeira é que no quadro da Mona Lisa do Ligons, que foi roubado pelo invasor, estava escrito time das neves. E minha base explodiu e só tinha isso aqui na base, que é uma bandeira do time das neves. Cadu, a gente tá desconfiando do time de vocês. Então, tipo assim, pode ser qualquer um dos dois que tá controlando o invasor. E outra coisa, eu nunca vi essa bandeira na minha vida. Nossa, a bandeira é da base do Mandrake. Tu nunca recebeu ela? Nunca, 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 nunca. Tá bom, então, Tônico. Obrigado. Ixi, vai atrás do Mandrake. É, eu vou conversar com ele. E realmente não faz sentido. Então, o time das neves também tá desconfiando do time das pedras. Calma. Chegou o time das neves inteira. Calma. Tem um feudo ali. E o chip? Calma assim, cara. Pera, tá todo mundo batalhando contra o invasor. E não faz sentido ser o time das neves porque eu vi eles lutando contra o invasor. Isso meio que comprova que a teoria do Ligon está certa. Os invasores querem causar uma guerra, botando um time pra lutar contra o outro. Mas já era tarde demais. O Mandrake mandou uma mensagem. 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 Mua tá lagado! Vai, vai, vai! O ônibus da sepitoral, o ônibus da sepitoral, vai o Muka, mata o Muka, mata o Muka, mata o Muka, mata o Muka! O servidor tá sobrecarregando por algum motivo galera! Sai Bebreck! Que isso que eu ia perder?! Que isso, que isso que eu ia perder?! Que isso? Que isso, que isso? Que barulho é esse?! Que... Que isso? Tá explodindo o트 Bruno, nossa senhora! Que isso? Quê? O pessoal do servidor abriu uma fenda. O que foi isso? Alguém me explica o que aconteceu com a minha ilha. É bem simples, mano. Essa guerra tem que acabar. Ele foi um espupim. Eu fiz de tudo para fazer com que essa guerra parasse. Eu destruí a saída da caveira. Não tem que parar, mano. A gente tem que continuar brigando, mano. Não, não, não. Não, não, não. É guerra. Agora que não vai acabar, você destruiu a minha ilha. Pois são os invasores, mano. Vocês que viram para cima da gente. Cala a gente, para de brigar. Para de brigar, pelo amor de Deus. Ah, gente, não precisa brigar, mano. Não, como que não tem como brigar, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas vamos conversar. Legal a guerra, legal a briga. Foi muito divertido. Mas não adianta a gente brigar. A gente tem que se resolver e se unir. Nós temos que unir os dois times contra os invasores. E não contra a Criativa Squad. Vocês nunca pararam para pensar que talvez eles manipularam a gente? Mano, a gente está brigando à toa. Vai morrer todo mundo e a gente não vai resolver esse problema. Eu acho que o único jeito da gente derrotar os invasores é a gente se unir, mano. Vocês viram que eles são super fortes. Não tem como, velho. Mas e se vocês for os invasores? Time das pedras, time dos renegados, aliança secreta, mano. Isso não importa, Massa. O negócio é a gente unir a Criativa Squad. O único ponto é que os invasores manipularam a gente. Roubou primeiro as bandeiras, depois destruiu a parte da Criativa Squad e agora a gente está aqui. O que importa é que nós somos a Criativa Squad, a gente não pode ficar separado. E por falar em bandeiras, já está na hora de a gente destruir elas. Eu e o Cadu e o One Airb, a gente já queimou as nossas. E mesmo assim a gente está usando armadura de netherite. Mano, isso é maluquice. Você está quebrando uma regra. Eu sou a favor, eu sou a favor dessa história aí, das regras que não falem mais, mano. Eu também. Eu não posso, mano. Eu não tenho lugar de falar nisso, porque todas as bandeiras de vocês, do time da pedra, do time da neve, está tudo aqui comigo, mano. Realmente, mano. A Criativa Squad tem que estar sempre unida. A gente é um grupo de amigos, todo mundo aqui é amigo. E a gente deixou ser levado por dois invasores que simplesmente invadiram o nosso servidor. Vamos botar um ponto final e fazer igual os caras fizeram, mano. É, gente, está na hora de todo mundo jogar essas bandeiras fora. Olha, mano, eu não queria te devolver a tua bandeira não, porque tu destruí a ilha inteira, mas toma essa coisa aí, ó. Gente, mano, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu estou aqui nessa série. Eu posso não ter postado muito vídeo, mas, mano, eu passei pelos dois times. Eu estive infiltrado. E, mano, o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que todo mundo, mano, sempre foi amigo. E, tipo, essa coisa nem importa. Tanto é que no final, eu mesmo quebrei essa coisa dos times. Então, nada é bom, mano. Tá na hora da gente se unir, melhorar a armadura um do outro, fazer tudo que a gente precisa que derrotar os invasores juntos, mano. Acho muito maneiro isso, mas eu ainda acho que algum de vocês é um invasor, hein? Que que é isso? Que que é isso, filho? Você já entendi. Eu pego e se unir, vamos derrotar o invasor. Aí, galera, depois da gente ter conflitado com o próprio time, até com o time adversário, eu acho que tá na hora da gente se juntar de novo e criar uma outra sociedade que nem a Criativa Squad 1. Nossa, eu concordo. Verdade, verdade. Ah, eu concordo com isso, principalmente que eu já tô quebrando as regras usando netherite antes de pegar a bandeira. E como representante de vários times ao mesmo tempo, eu digo que o lado bom disso tudo foi ficar aliado de todos ao mesmo tempo. Então, eu queria que decretássemos o fim dos times. É, vamos fazer paz agora, mano. É isso aí, já deu, já deu. Mano, e também, além desse negócio dos times, velho, eu acho que eu passei a série inteira, basicamente, procurando a minha bandeira e ficando preocupado com ela. E agora que ela já tá aqui na minha mão, sei lá, acho que a gente não devia dar tanta importância pra isso. Acho que a gente fica muito melhor sem ela. Bom, esse negócio de bandeira nunca fez muito sentido na minha cabeça, até esse é um dos grandes motivos de eu não ter aparecido muito aqui na série e participar de tudo que aconteceu, porque eu sempre achei que isso era um afastador. A gente ficava brigando, esse negócio de times, time de pedra, time de neve. É, eu acho que a gente não precisa mais dessas coisas não, galera. Então é isso, todo mundo preparado. Vamos jogar isso tudo aqui fora e botar um ponto final nisso. 3, 2, 1. Adeus! Vai. Opa! O que é isso, ué? Oxi! Para, para, mano. Bem na hora que a gente... Os invasores já entraram, velho. Acho que agora é a hora. Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Agora é a hora, gente. 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 Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Eu acho que a gente já está chegando. É para essa direção, a entrada da base do invasor. Só que eu não tenho certeza se eles estão aqui ou não. A gente vai ver. Ó, é só você seguir a bústula magnetizada que a gente colocou, mano. O Mukfeu, eu só vim atrás de mim para a gente chegar na base do invasor. E, ah, não. Não acredito que eu perdi a corrida, cara. Todo mundo chegando, mano. E aí, galera? O invasor tem uma base? Onde é que fica esse negócio? Cadê o Toro? Ah, tô vendo, tô vendo. Não parece que tem nenhum nick aqui embaixo da terra. Nossa, mas é tão mal escondido assim, mano. Todo mundo é tão mal escondido. Eu acho que alguém vai ter que ficar para trás para ficar vigiando. É, boa sorte, Fioripe. Ah, eu quero... Meu Deus. Ah, nós somos 12, deixa. Ah, você tem um ponto. A gente é 11 pessoas contra eles, mano. Ô, Nigão, vê se ele está atrás da estante. Isso, boa. Caminho liberado. Eles não parecem aqui. Tá, rapaziada. Aprenda, a gente está tudo limpo aqui, mano. Olha esse trem, velho. Olha as camas dos caras aqui, mano. Onde ele me acaba a spawn, ó, mano. Eles estão em vila de... Mano, eles têm um vila de empresa aqui. Esse lugar aqui é muito suspeito, velho. Pode ter uma imagem em qualquer lugar. Galera, eu estou muito com medo. Eu não quero saber de nada. Eu vou dar o troco para o que eles fizeram com a minha casa, mano. Galera, eu tenho um plano. Cadu e o Lio. Cuidado, calma, calma, calma. Draco, cuidado com o Enderpearl aqui. Toma cuidado para não encostar, senão eles vão vir para cá instantaneamente. Eu acho que não é isso que o Tônico quer agora, pelo menos. Por enquanto, não. Eu coletei muitas Bad Rocks voltando nas versões do Minecraft. Eu acho que está na hora de a gente usar. Porque se essas Enderpearls aqui são deles, a gente pode cercar toda essa caixa. Nossa. E prender eles aqui dentro. E daí a gente teleporta eles e aí a gente consegue questionar. Eles vão estar presos para sempre. Jorip e Mooka, como é que está aí fora? Está tudo seguro por enquanto. Pessoal, será que esse tamanho aqui não está bom o suficiente já? Não, não, não. Tem que ser maior. Tem que ser maior. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Rala, rala. Vai vir uns e mais outros, João. Rala, vai para lá. Volta. Volta, vai, volta. Eu só queria ver. A prisão já está pronta. Agora só falta fechar os açafões para eles teleportarem. O que vai apertar? Vamos chamar o Mooka e o Feu. Eles estão lá vigiando a entrada esse tempo todo, velho. Aê, voltaram, né? Bora, bora, bora. E aí, como é que vai ser? A boa notícia é que vocês vão apertar nos negócios aí. A má notícia é que vocês vão ficar muito perto dos invasores quando eles teleportarem. Eu não tenho medo não. Pode ir. Três, dois, um, vai. Funcionou, funcionou. Calma, gente. Não mata eles, não mata eles, não mata eles. Quem são vocês? Fala aí, fala aí quem são vocês. Vocês estão cercados em 11, mano. Não adianta brigar não, velho. Vai, confessa logo agora. Ele está com uma placa. Ele está com uma placa. Calma, o que ele está escrevendo? Ele vai escrever, ele vai escrever. É, parece que chegou a hora. A hora do que? Eu não estou entendendo. Pera, os dois saíram. Eles sumiram. Calma. Calma, pera. Pera, eu... Tudo isso teve um motivo. E o principal deles é porque a Creative Squad em 3 inteira foi separada por times. E teve toda essa parada de bandeira, briga, discussão, time separado, traição. A gente já não estava aguentando mais isso desde que a gente foi chamado. Então, estava na hora, né? Foi por isso que a gente fez isso tudo. Então, a gente bolou um grande plano. Que plano? Chegar até aqui. Ué, mas para chegar aqui vocês tinham que destruir o servidor? Como, então? Acho que essa era a melhor ideia que a gente conseguiu pensar para unir todos vocês. Que? Destruir o servidor, mano? A ideia de destruir o servidor é que essa série foi muito longe, gente. Bom, é que desde que a gente invadiu o servidor da Creative Squad. Meio que vocês começaram a desconfiar de um do outro o tempo inteiro. Mas o que isso tem a ver com eu explodir minha casa, filho? Minha base? Isso fez unir o time da neve. Ué, mas e a minha? É a mesma coisa. Unir o time da pedra. E os meus axolotes? O que vocês roubaram eles? Aí você foi mais longe e uniu pessoas dependentes de times. Você uniu todos. É verdade. Só que vocês têm noção de tudo isso que vocês fizeram me fez causar uma guerra entre os dois times? E ao mesmo tempo fez que todos vocês se juntassem para chegar até aqui. Fez a gente pensar até que o time das pedras era culpado, mano. Fez o Liguns até partir a ilha no meio. É, e o Mandrake tá mó bravo comigo. Desculpa, viu, Mandrake? Pera, eu fiquei um ano reunindo todas as bandeiras do time inimigo para vocês virem e falar que, ah, não é porque a gente tá separado? Vocês até queimaram as bandeiras de tão inútil que elas são. Exatamente, vocês até queimaram as bandeiras de tão inútil que elas são. Tá, mas rapaziada, eu sei que vocês estão desconfiados deles ainda, mas eles têm um motivo bom, mano. A gente conversou com essa parada de dinâmica das bandeiras de times e tal, mas a gente levou muito a sério, mano. Sei lá. É verdade, né? Era pra ser uma brincadeira no início, né? É, mas todo mundo me odeia, mano. Isso é verdade. Mas eu vou confessar que foi um barato pra mim. Cada um de nós ter um item mais raro de todos e proteger ele e roubar o do outro. Tá, mas já que tá nesse papo de início de série, há quanto tempo vocês estão aqui? Mano, foi no dia 30 de fevereiro. Mas mano, falando das bandeiras de novo, no primeiro episódio a gente fez elas todos juntos, tá ligado? Então, tipo assim, não tem nem motivo pra gente querer brigar por causa disso. Não, mas enfim, gente, olha, independente de traps, trollagens, megaprojetos, times, guerras, alianças, bandeiras. O que importa é que a gente tá sempre junto e tá se divertindo, tá jogando, tá construindo uma história nesse mundo. Todo mundo aqui como amigos. E isso é a Creative Squad. E assim, os invasores se tornaram os novos membros da Creative Squad. E analisando bem a trap que prendemos os invasores, eu já sei como que eu vou lidar com a...